No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Na tarde desta quinta-feira, 30 de novembro, milhares de usuários foram às redes sociais para relatar a instabilidade no WhatsApp. Conforme informações apuradas pelo site DownDetectors, a queda foi registrada em todo o Brasil, além dos Estados Unidos, México e países asiáticos. Entre os problemas relatados, foi informado problemas com conectividade, enviar ou receber mensagens e até mesmo fazer login pela versão desktop, pelo WhatsApp Web. Em TAPs, outro problema que afetou a população foi o sinal de telefonia móvel da operadora Vivo, que deixou muitos usuários sem poder realizar chamadas, tampouco utilizar os dados móveis de internet. A mesma instabilidade havia sido registrada há duas semanas, não havendo manifestação por parte da operadora sobre o que vem causando estes constantes problemas. Música Música